Estão prontos? Vamos continuar falando sobre o tema do poder da visão. Mas eu quero focar nesta manhã sobre o poder da disciplina na visão. Eu estou muito feliz que o Bispo Robson estava falando com vocês sobre planejamento. Só é possível ter planejamento quando se tem uma visão. Escreva isso. Porque a visão produz um plano. Vamos orar. Pai Celeste, o Senhor tem um plano para as nossas vidas para nos levar ao nosso destino. Como indivíduos, nós temos uma visão. Como organização, também temos uma visão. Que haja um casamento entre esses dois. Para que nós possamos alcançar o nosso destino. Ó, abre os nossos olhos, Espírito Santo. E nos dê entendimento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Provérbios, capítulo 29, versículo 18, é um verso muito conhecido, um versículo muito conhecido. O poder da disciplina na visão. O que é a visão? Deixa eu te dar uma definição aqui. Porque visão é a coisa mais importante que você pode ter nessa vida. Esse ministério é uma visão. É uma tarefa. É o resultado daquilo que alguém um dia viu. O que é a visão? E de onde vem a visão? Em primeiro lugar, a palavra visão vem da palavra óptica. Por favor, escreve isso aí. E a palavra óptica significa uma visão única. Também significa vir à luz, se tornar visível. É uma palavra singular. Visão é uma imagem mental internalizada dentro de você. É ter uma visão breve do futuro. Visão é você ter conhecimento parcial do futuro que vem através da inspiração de Deus. Escreva isso aí. Visão é a realidade visual do seu propósito de existência. Muito bem. Visão é a realidade visual do seu propósito de existência. Visão é a manifestação visual do seu propósito. propósito é a criação. Propósito é a criação ou a razão pela qual existe a criação. Visão é a razão pela qual existe a criação. Agora, a visão é quando você vê o seu propósito. Então, a visão é porque você nasceu. E o propósito é porque você foi criado. Visão é quando você vê. Então, a visão vem do propósito. A verdadeira visão não é fruto da criação humana. Visão é quando Deus te mostra, reflete de dentro para fora de você o que Ele quer fazer através de você. Visão é quando você tem um reflexo e você vê de dentro para fora aquilo que Deus quer fazer através de você. Isso é muito importante. A visão, porém, é o depósito de Deus dentro do seu espírito que demonstra o desejo dEle para com você. Visão é o depósito de Deus dentro do seu espírito que demonstra qual é o desejo dEle para com você. E cada um de vocês tem esse depósito. Então, visão é o desejo de Deus depositado dentro do teu espírito. Agora você entende por que Deus diz, Confie em mim, com tudo o teu coração. E a palavra coração, nesse versículo, não quer dizer sobre o seu peito, não fala a respeito do seu peito. Mas fala da tua mente. Confie em mim, com toda a tua mente. E eu te darei os desejos que estão na sua mente. Visão são os desejos de Deus depositados no seu coração por Deus. E Deus diz, confie em mim, confie em mim, e eu vou te dar os desejos que estão na sua mente. Aleluia. Por quê? Porque Deus colocou cada desejo ali. As pessoas já me disseram como é que Deus fala com o bispo Robson. E às vezes a gente pensa, Oh, Ele é tão espiritual. Um grande bispo. Aleluia. Um homem santo. Um homem santo. Deus o visita. Mas Deus nunca vem à minha casa. Ele deve ser um homem especial. Porque Deus fala com ele. E lhe dá revelações. Deus nunca fala comigo. Deus nunca fala comigo. Deus já está cansado de falar com você. Mas você não escuta. Você não escuta. Você não crê. O que Ele está te mostrando. Não só o que Ele está te falando. Não só o que Ele está te mostrando. O que Ele está te mostrando. Preste atenção no que Ele está te mostrando. Deus fala através de visões. ideias esse lugar aqui é uma ideia ser a nossa terra é uma ideia é uma ideia que foi colocada dentro do espírito de um homem através de Deus as ideias de Deus se tornam desejos escreva isso aí as ideias de Deus se tornam desejos a sua ideia se torna um interesse mas as ideias que vêm de Deus elas se tornam desejos as ideias dos homens são temporárias mas as ideias de Deus são permanentes elas nunca te deixam elas se tornam a tua paixão de onde vem a visão? a visão é o produto do propósito nós vamos voltar depois para Proverbs mas vai currícula para Isaías no capítulo 46 todos Isaías 46 porque esse verso aqui fala seu defeito então é muito importante que você o leia Isaías 46 Isaías 46 que nos mostra de onde vem a visão eu ensino milhares de líderes por todo o mundo falando sobre governo dentro da igreja nos negócios e eu treino esses homens em todos os países em que tenho estado eu sempre faço uma pergunta e a pergunta é a visão vem antes do líder ou o líder produz a visão? é uma pergunta muito importante em outras palavras o bispo Robson recebeu essa visão depois que ele nasceu ou a visão já existia antes de ele nascer? é uma pergunta muito importante e a resposta é muito simples Isaías 46 versículo 8 Deus diz lembre-se disto grave-me na mente acolha-o no íntimo ó rebeldes Deus diz eu estou prestes a dizer uma coisa aqui e eu não quero que você esqueça quero que você se lembre sempre então Deus está como se repetindo aquilo que ele está falando e ele diz não esqueça e depois ele diz lembre-se por que Deus está repetindo o que ele está falando? é porque ele está prestes a dizer uma coisa que é tão importante que ele te diz para não esquecer que você não deixe que isso saia da sua mente mas que você mantenha isso na sua mente subconsciente e que você não seja rebelde contra isso o que Deus está prestes a dizer? ele está prestes a te dizer o segredo da vida então vamos ler o que diz primeiro ele diz no versículo 9 lembre-se das coisas passadas das coisas muito antigas eu sou Deus e não há nenhum outro eu sou Deus e não há nenhum outro como eu glória a Deus glória a Deus amém? amém Deus diz não tenha isso na sua mente eu sou Deus amém não, ele diz não, mas escuta eu sou Deus e não tem nenhum outro Deus tá bom não, eu estou dizendo eu sou Deus e não existe nenhum outro como eu ele diz isso aqui é uma verdade antiga uma verdade original que vem de muito tempo atrás desde o princípio eu sou Deus e não existe nenhum outro Deus a palavra Deus escreva aí Deus escreva aí Deus Deus o que significa Deus? o que é Deus? a palavra Deus não é um nome a palavra Deus a palavra Deus significa o que é um ser que existe por si próprio escreva aí a palavra Deus significa alguém que é autossuficiente e a palavra Deus significa alguém que se sustenta a si próprio Deus 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 todas as vezes que você diz Deus você está dizendo você está dizendo para ele você não precisa de nada para existir você não pode ser um Deus a não ser que você não precise de nada para existir é por isso que Satanás não é um Deus porque ele precisa de Deus ele precisa de Deus para existir Deus Deus diz eu sou o pai de todos os espíritos e a palavra pai significa fonte e sustentador Aba Aba Deus diz eu sou o pai de todos os espíritos todos os espíritos todos significa que todo demônio e o diabo também são sustentados por Deus e é por isso que você nunca pode ter medo do diabo Aleluia Aleluia e é por isso que quando Satanás tenta fazer alguma coisa na sua vida ele não pode te atacar ou desculpe quando ele estava tentando atacar a Jó ele não podia atacá-lo ele tinha que primeiro ir chegar perto de Deus e receber permissão de Deus Satanás não pode te atacar a não ser que Deus lhe dê permissão e Deus disse ele não permitiria que você fosse tentado ou testado além daquilo que é capaz de você suportar ou vencer então tudo aquilo pelo qual você está passando aquilo que você está enfrentando hoje em dia Deus confia em você você já é percebido não há problema Aleluia então não tenha medo de se tornar uma pessoa, por exemplo, desempregada que é o que Satanás está desempregado ele está ele é um desempregado ele é um desempregado ele tem um outro trabalho até ele já foi mandado embora e agora Deus deu uma nova tarefa para ele a Bíblia nos diz o que que ele faz hoje em dia Jesus disse que o novo trabalho dele é escreva aí o tentador é esse o trabalho novo que ele tem Jesus o chama de o tentador ele não é mais o líder da adoração ele já foi mandado embora agora nós é que somos líderes de adoração o que é um tentador? o que é um tentador? prevo aí isso é muito importante que você saiba porque essa é a descrição do trabalho dele a palavra tentar a palavra tentar significa testar para descobrir a fraqueza escreva aí testar para conhecer a fraqueza tentar uma palavra muito importante de onde é que vem essa palavra tentar? é uma palavra que vem do grego e que os romanos aperfeiçoaram os romanos eram o exército mais poderoso da história por causa da sua disciplina e por causa das suas armas que eram superiores às dos outros como é que os romanos faziam as suas armas? é muito importante olha pra mim quando os romanos faziam as suas armas eles pegavam o aço e colocavam no fogo e aí eles deixavam a letra que ficasse tenro um olhinho começava a brilhar o metal brilhava e aí eles tiravam pra fora e aí eles pegavam um artelo e batiam até que eles tentavam até que eles pudessem destruir qualquer fraqueza que houvesse no metal e aí eles colocavam na água fria e aí ficava duro e aí eles tiravam colocavam no fogo de novo e quando estava macio eles levantavam e eles podiam ver os pontos toda vez que tinha um ponto ali naquela espada significava que tinha uma fraqueza ali e eles colocavam ali na bigorna e batiam com a terra até que as moléculas se tornassem uma e aí eles punham o cunho de novo na água ficava duro de novo punham de novo no fogo até que estava mole olhavam, levantavam procuravam as fraquezas punham de volta na bigorna e eles faziam isso até que não houvesse um ponto e aí então aquela pessoa que trabalhava com a espada fazia o seguinte como não havia mais nenhum ponto de fraqueza estava perfeito então o terreiro brigada ele ia gravar o nome dele ali então cada espada romana tinha o nome da pessoa que havia feito aquela espada aquele que havia preparado e era um sinal de que aquela pessoa estava satisfeita que aquela espada estava pronta para ser exposta pronta para a batalha aquele processo fogo bigorna água fria fogo bater fogo bigorna é chamado tente tentar o 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 e aí ele vai gravar o nome dele sobre você Glória 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 E é por isso que a Bíblia diz que quando você é tentado você aceita a tentação como se fosse um bom amigo chegando né leven Glória Ela vem pra você pra te fortalecer porque o fazem tu e te fazê ouro refinado Lift your hands e and find your God for all the test 물ante suas mãos e agradeça a Deus por todo o teste Ele vai te dar um caminho para você poder escapar Amém Aleluia Satanás não é Deus Ele tem sido usado por Deus para o seu benefício Ele te serve Ele é teu escravo Aleluia Ele se submeteu a um pastor Aleluia Muito importante Não importa o tamanho do teu sonho Você precisa de um pastor É Ele se submeteu a João Ele se tornou membro da igreja de João Batista É Por isso que nós temos o batismo Ele foi batizado em João E quando ele saiu Deus não me levou imediatamente para o ministério Ele diz O Espírito Santo Me levou Tomou pela mão Me conduziu Para ser atentado Pelo diabo Pelo diabo Só para checar Para se certificar De que não tinha nenhuma fraqueza nele 40 dias 40 dias 40 dias E ele passou no teste E aí Deus o enviou ao mundo E é isso que Deus quer fazer por você Satãnás jogue na sua tentação Não tenha medo da luta da prova Mas permaneça durante a pressão Não fuja o momento de ensino Passe até que você se forme e vá para a classe de pós-graduação E aí depois é que Deus vai te expor e enviar nesse mundo Deus só pode confiar naqueles que Ele testou E a Bíblia diz que Deus não tenta nenhum homem Por quê? Ele já entregou alguém para fazer esse serviço Aleluia Então você está se tornando mais forte e 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 Deus está prestes a gravar o Seu nome em você Amém O bem-aventurado é aquele Que vem Em nome do Senhor Amém Glória a Deus Glória a Deus Será que Deus pode confiar em você Para que você seja um líder? Quando eu vim aqui Primeira vez que eu vim aqui Bené Por favor, fique bem Quando eu vim para o Brasil Pela primeira vez Bené era o líder da adoração aqui E era só isso que ele fazia Quando a primeira vez que eu vim ao Brasil Ele tinha uma guitarra, velhão E ele era o líder de adoração E aí ele estava arrumando as cadeiras E eu estava só olhando ele E aí ele veio e me serviu lá E ele estava servindo algo para as pessoas Ali na primeira vez que eu vim ao Brasil E Deus estava só de olho E ali Hoje ele é um bispo Quando você vai ao banheiro E você pega o papel que está ali no chão Deus está de olho Quando existem papéis pelo chão ali Na entrada Você simplesmente pisa em cima e passa Eu não joguei isso aí Cadê o pessoal da limpeza? Ele está sempre te vendo Ele está te olhando agora Para ver se você está prestando atenção Mesmo quando o microfone está desligado Está prestando Tentador Eu sou Deus e não há nenhum outro como o meu Versículo 9 Eu sou Deus e não há nenhum outro Deus Eu sou Deus e não há nenhum outro como o meu Por que que Deus disse isso? Porque Ele está prestes a te dar o segredo da vida E Ele está prestes a te dar o segredo da visão Versículo 10 Desde o início Faço conhecido o fim Desde os tempos remotos E o que ainda virá Digo Meu propósito permanecerá em pé E farei tudo o que me agrada Isso é poderoso Isso é poderoso Deus diz Deus diz Olha, não esqueça Mantenha na sua mente O que é Deus? Deus diz Eu mostro o fim antes do começo E eu faço conhecido E eu faço conhecido Desde os tempos antigos Aquilo que ainda está por vir Eu digo O meu propósito permanecerá em pé Preste atenção Deus diz Eu começo com o fim E aí então eu vou para trás E volto para o começo Deus diz Eu primeiro termino as coisas Terminado, completo E aí então eu vou para trás Vou indo Como diz Deus diz Não existe nenhum outro Deus Que começa com o fim Aleluia Deus diz Deus diz Eu primeiro completo Termino as coisas E aí depois Eu vou para trás Eu volto E começo Doe isso Então Deus diz Eu nunca começo Até que eu já tenha terminado Escreva isso aí Deus nunca começa Ao menos que ele já tenha terminado Aleluia Toda vez que Deus começa É um sinal Amém Que ele já terminou O fato de que você começou Já é uma evidência Deus não vai permitir Que você comece Ao menos que você já esteja Completo Que as coisas sejam terminadas A sua vida já terminou Antes de começar Aleluia Sara, nossa terra Já terminou Completo Ouça aqui Olha lá Aquilo ali Já está completo Terminado Mas isso aí é pouco demais Deus olha pra isso Brasil Argentina Colômbia Chile Peru A gente E aí é a primeira de todos Deus vê Olha só Deus vê Deus vê o Brasil Totalmente sarado Deus cura o Brasil Deus cura o Brasil completamente Um governo justo Justiça Um congresso justo Um presidente justo Toda a nação adorando a Deus Que não exista Não existe Que tiveram uma corraria Pizzaria País perfeito Curado E aí Deus diz Porque está completo Brasil já terminou Está completo Agora deixa eu começar de novo E aí Deus volta lá pra trás E ele volta E ele dá uma porta E ele volta E ele volta Ele diz Só começar de novo Aleluia 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 Deus vai para dentro Para mais íntimo De dentro do homem Ele foi ali pro Tartar todo o Bispo Robson Lá pra trás Os perros O que é o que é o que está acontecendo? Eu quero ir assistir a essa série. Primeira geração. Segue a segunda geração. A terceira geração. A terceira geração. A terceira geração. Seu pai não conhecia Deus, Deus disse, vou esperar, e aí veio o ronzo, Deus disse, ah, vamos começar aqui. E aí Jesus disse, ah, ele precisa de ajuda, ele precisa de visão, uma ajuda para a sua visão, e Deus começou a olhar, milhares de espermas, Deus viu você, Deus disse, ele saiu, 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 ele saiu. O que é isso? O que é isso? Eu estou aqui no momento de você! Eu estou aqui no momento do que você está aqui no momento. Você está no lugar certo, com a visão certa, sem a luz da terra. Ele começa pelo fim. Ele coloca o fim antes do começo. Você já está determinado antes de ter nascido, antes de ter começado. Como é que Deus chama isso aí? Está aqui no versículo 10. Deus diz, meu propósito permanecerá em pé. Aleluia! Esse é o meu propósito. Para a sua vida. É por isso que você nasceu. Você pensou que tivesse nascido para ser? Você pensou que ser um advogado? Você pensou que nasceu para ser um mel? Você pensou que nasceu para ser um mel? Você pensou que nasceu para ser um mecânico? Mas Deus diz, isso é só um trabalho. Esse é o seu trabalho de verdade. Aqui vem a parte mais importante do meu ensino. Versículo 10. Eu coloco o fim antes do começo. Isso é propósito. E daí Ele diz. Eu faço conhecido. Desde os tempos antigos. Aquilo que ainda virá. E aí Ele faz com que seja conhecido. Deus diz. Eu não somente termino o estar ali. Não. Mas eu digo a respeito disso para você hoje. Isso aqui é incrível. Deus diz. Eu termino tudo primeiro. E aí eu começo aqui. E aí eu te digo o que virá no fim. No começo. Eu já te mostro o fim. Não. Deus diz. Eu termino com a sua vida ali. E aí eu te mostro o que vai ser o fim. E aí eu te mostro o que vai ser o fim. E aí eu te mostro o fim. Visão. É quando você consegue enxergar isso. E é por isso que você pode ver o futuro de uma forma assim tão clara. Por quê? Porque já existe. E é por isso que você pode escrever no papel detalhes, 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 detalhes sobre a história da sua terra. E é por isso que a visão existe antes de existir. Você não é um acidente biológico. Você não nasceu por causa de uma situação indesejada. Você é perfeito para o seu propósito. Hopson. Ele é um espírito. Ele poderia ter nascido Em qualquer país. Em qualquer corpo. Em qualquer tipo de cor de pele. Mas por causa da sua tarefa. Que Deus já terminou. Ela era lá no Brasil. Então esse espírito. Estava aqui. Estava aqui. Ele é perfeito para o seu propósito. Aplausos. 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 E Deus. Ele já estabeleceu o seu propósito. Ele já estabeleceu o seu propósito. Antes mesmo dele nascer. Aplausos. Aplausos Você não está aqui Para ler a história Você está aqui para escrever a história Aplausos 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 Quando você lê a história do Brasil Aplausos Isso não é uma igreja Isso aqui é uma reformação Visão, ela vem é produto do propósito. Cada um de vocês já foi terminado antes de começar. E é por isso que você continua sonhando, você continua vendo o seu fim e não parece nada com o princípio, você continua sem nada. E é por isso que o homem olha para a parede e o Senhor, mas Deus, ah, Deus, meu coração, Deus sabe que você já é multimilionário, você está no caminho para chegar ali no fim que Ele preparou. E é por isso que você vê aquele negócio todo dia. E é por isso que você vê aquela coisa com o seu nome, seu negócio com o seu nome. E é por isso que você vê aquele prédio muito grande com aquela faixa bem grande com o seu nome nele. E é por isso que você vê aquele outro enorme naquela cidade com o seu nome nele. E você tem medo do que você vê. E Deus diz, é seu. José! 17 anos de idade. José estava ali no canto. Estava ali trabalhando. Deus disse a José Quero mostrar para vocês com teu filho José Olha E José se viu Ali, naquele campo E ele viu ali com seus peixes E ele se viu Sentado num trono Com ouro e prata E ele viu a sua família vir E ele se inclinava Perante ele E ele era o regente E Deus dizia José Terminado, completado Aquela visão ali é real É verdadeira E José pensava É impossível Eu nasci pelo horizonte Acompanhóis 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 Deus disse O que você está vendo ali? Este é o deixo Já terminou Visão Acompanhóis 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 Existe uma diferença Entre visão E um plano A sua visão Está ali no seu fim O seu plano É a rota que você vai seguir Deus Escreva aí Escreva aí Deus sempre vai te mostrar A sua visão Mas Ele nunca vai te mostrar O plano Jovens Os teus sonhos São verdadeiros Mas Deus nunca vai te mostrar O plano Para chegar A visão É garantida A visão Já está completa Agora o plano Ele é desenhado Por Deus Para te preparar Para o propósito Vamos dizer isso de novo A visão A visão Já está completa Mas você ainda Não está terminado Você precisa Se envolver Mas a visão Mas a visão Sim Já está completa Então Deus Termina a visão Mas Ele desenha Um plano Para te desenvolver Para aquela visão Então Ele não te conta Porque o plano Porque o plano A intenção do plano É te desenvolver É para desenvolver Então caráter É para gerar É para treinar É para educar Então Deus não te mostra O plano Eu simplesmente disse Eu tenho um plano Para você Eu sei qual é o plano Para você Eu sei qual é o plano Que eu tenho Para você Não pode fazer Nem um marco Mas eu sei o que é E Ele vai te levar Aquele fim Esperado Porque você já sabe Qual é o fim Que você deve ter Agora eu É quem sei o plano O plano É para te preparar Para o seu propósito Então José disse Eu vou ser rico Eu já posso ver Eu vou tentar E eu vou ter uma igreja Mas eu não vou te contar Qual é o plano Que eu vou usar Para te levar lá Primeira parada As suas roupas foram rasgadas Segunda parada Dentro de um poço Terceira parada A slave Escravo Quarta parada Prisão Quinta parada Fugindo de uma mulher nua Terceira parada Mentiram sobre ele Sétima parada Me esqueceram ali na prisão Estou no meu caminho Estou no meu caminho Estou no meu caminho Para alcançar a minha visão Estou no caminho O que você está fazendo Com os meus caminhos O que você está fazendo Estou no meu caminho O que você está fazendo Nesse poço Estou no meu caminho O que você está fazendo Na cadeia Estou no meu caminho Você está no meu caminho Você está no meu caminho Aleluia 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 Oh God Deus Deus Obrigado. Obrigado. Shabbat significa gritar ao Senhor com o som de júbilo e de vitória. Aleluia! Aleluia! Onde você está indo, esse lugar já está terminado, então relaxa. Tudo que você precisa para que o seu sonho aconteça já foi providenciado. Aleluia! 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 Talvez as pessoas riam de você. Está indo sem roupas. Não tenha raiva deles. Eles não viram o que você viu. Todos os seus vizinhos estão se perguntando. O que esse homem está fazendo? Esse prédio. Não tem lugar para estacionar. O que ele está fazendo? Abençoa. Toda vez que você vê essas pessoas, abençoa eles. Por quê? Eles não viram o que você viu. Abençoa. 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 Se o que você vê não é aquilo que você já viu, então aquilo que você vê tem que ser temporário. Esse carpete aqui, ele é temporário, esse carpete aqui também, isso aqui não é o que você viu, isso aqui é temporário, essas cortinas aqui não é o que você viu, são temporárias, as roupas que você está usando não é o que você viu, então elas são temporárias. O carro que você está dirigindo, não é o que você viu, ele é temporário, o ônibus que você pegou, também não é o que você viu, você viu, você viu, se viu dirigindo para ele, ainda não é o que você viu, aleluia, aleluia, aleluia. Se o que você vê não é o que você viu, então o que você vê é temporário. Então o prédio da igreja que você tem hoje, não é aquele que você viu na sua mente, então comece a dançar, porque logo você ama, por quê? É temporário. Está terminado. Está terminado. A visão já foi completa. Terminada. E diga para o seu vizinho, não pare até que você chegue ao fim. Aleluia. 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 Aplausos Não pare até você ter terminado!